Conexão com o nosso Marcelo Rodrigues, tá participando com a gente, tá nessa e daqui a pouquinho tá na sequência no Sport TV. Um jogo que a gente mostra daqui a pouquinho, Praia Clube e Tubarão a partir da 1h da tarde. Cascavel e Sorocaba. O time do Sorocaba invicto na temporada, o Cascavel tá invicto em casa. É um grande jogo. Aí tenta o time do Sorocaba recuperar a posse de bola, sai em velocidade, Leozinho abriu, Leandro Lino, a bomba estufou a rede, atrás do gol. O Leandro Lino já participando com a sua qualidade. O time do Sorocaba não paga imposto pra finalizar, o melhor ataque, tem 54 gols já nessa competição. Tudo isso em apenas 14 jogos. É o Rodrigo Torpedo humano, é o artilheiro da competição até aqui. Com 10 gols marcados também em 14 jogos. Que média altíssima, né? E aí o goleirão André Deco. Movimenta a bola, pressão do Sorocaba. Tenta achar o espaço do time do Cascavel. E aí a bola escapuliu pela linha lateral. Você viu a tentativa do Rony, Leandro Lino, Rodrigo, capita, Rodrigo Hardi, tocou e saiu pra receber. Tava falando do nosso podcast, toca e sai, ge.globo.com.br podcast. E aí você confere o toca e sai. Inclusive tem uma edição recente com entrevista com o Rodrigo. Rodrigo Hardi, o Torpedo humano. Tem entrevista com o Neto. Nosso cracaço de bola. Futsal nacional que tá jogando no Praia Clube. Em altíssimo nível. Veterano, experiente, Neto. Vale a pena você conferir. O toque na frente ali pro Carlão. Esse é o Rony. Trabalha a posse de bola. O Carlão jogando com o Jabá. Parecia pra receber. Ela fica com o André Deco. Ligação direta. Lá na frente. Não conseguiu dominar o Rony. O Léozinho já tentou dar a sua primeira assistência na partida. Primeiros movimentos. Fase de quartas de final. O Timbo Sorocaba passou pelo campo Mourão. Aí o goleiro Johnny. Atual campeão, né? Jogando com o Pato. Tentando títulos consecutivos agora por outra equipe. Esse é o Léozinho. Sempre na habilidade. Pisa na bola. Pra outra câmera. Você acompanhando. Leandro Lino. Rodrigo. Espera a oportunidade de finalização. Bateu no Jabá. E voltou pro André Deco mais uma vez. O André sai do gol. Vamos ver o Johnny. Johnny abre pro Léozinho. O André Deco tá ali posicionado. Esperando. Agora sim. Ele sai jogando com calma. O Johnny saiu. Foi se arriscar na quadra de ataque. Não deu em nada. Zero a zero. Tá aqui na frente. O Cassiano Clay incentivando a movimentação. Volta de graça pro Johnny. Esse é o Léozinho. Jogando com o Charuto. Pivozão se movimenta também. Sempre trabalhando na canhota. O Léozinho tem que sair do gol o Johnny. Faz o passe preciso. Olha balançando ali o Charuto. Jogando com o Leandro Lino. Rodrigo. Na experiência. Chama o Léozinho. Gira. Utiliza toda a extensão da quadra. Charuto pisa. Protege bem a bola. Jogo parado. Teve a Pito aí. Sentiu alguma coisa aí. O Capitão. Da Serpente. O Carlão. Reveja. Na briga de bola. Na movimentação. Ele tava na marcação do Charuto. Parece ter sido atingido pelo braço do Charuto. Mas lance absolutamente involuntário. Marcelo Rodrigues. Tá valendo. Fase de quartas de final. Vamos lá. O Aldo falhou um pouquinho. Mas agora estamos de volta. Um frogaço, né? As duas equipes gostam muito da posse de bola. Apesar de até o momento o Sorocaba tá buscando um pouquinho mais essa ação. Aí a finalização na trave já. Rodrigo. De longe. A bola explodiu. Marcelo. O Sorocaba é assim, né? A gente não pode piscar que os caras tão chutando. Claro. Sempre finalização o tempo todo. É uma equipe muito forte. Tá abusando do jogo de Vigual também. O jogo coletivo funcionando muito. E Cascavel tem essa característica também. Ainda não apresentou. Vamos ver se daqui a pouco a equipe da casa passa também a buscar um pouco mais essa posse. E desenvolva um pouco mais o jogo ofensivo também. Esse é o nosso Marcelo Rodrigues. E aí o Eduardo Jabá. Onde o Cascavel voltando a disputar uma fase de quartas de final. Você tá chegando a final pela primeira vez na sua história na Liga Nacional de Futsal. Também nunca participou de uma semi, né? Seria algo inédito eliminar o Sorocaba. Charuto! Pegou a bola, girou. O ângulo não era bom. Bateu de canhota. De qualquer forma, mais uma finalização. Vai ser pressão pra cima do André Deco. Não tenha dúvida. O time do Sorocaba, que teve 100% de aproveitamento na fase de classificação. Mas aí o próprio Rodrigo Hard, conversando com o Marcelo Rodrigues, com toda a nossa equipe. Do Toca e Sai, do podcast do GE. Ele falava, né? A fase mata-mata é outra história. Aí o Leandro Lino recupera a posse de bola. Aciona o Charuto. Bela rolada, Leandro voltou pra ele! GOOOOOOOL! Charuto! Que jogada bem trabalhada! Com muita tranquilidade, né? Com a calma, a serenidade, uma equipe experiente. Charuto rolou na medida. Leandro Lino poderia ter finalizado. Não foi egoísta. A visão de jogo devolveu e disse, faz, Charuto! E ele fez um a zero Sorocaba, Marcelo! Um a zero Sorocaba, até o momento, dominando completamente as ações do jogo. Tanto na parte ofensiva quanto na parte defensiva. Ele sobe bastante a marcação. Uma transição rápida, uma troca de passos perfeita. E o gol de Sorocaba, que já poderia ter saído antes. A gente quer ver também a equipe de Cascavel utilizando o seu jogo, né? Jogo de aproximação, jogo de concentração. Mas a marcação do Sorocaba tá muito atenta. Tá jogando muita bola até esse momento a equipe do Sorocaba. O time do Cascavel que venceu nas oitavas a equipe do Minas. Um confronto pra lá de equilibrado. 3x3 no jogo de vida. 2x2 na volta. 1x1 na prorrogação. E aí acabou valendo a melhor campanha na primeira fase pro time do Cascavel. Segue assim o regulamento nas quartas de final. Vitórias alternadas ou dois empates. O jogo vai pra prorrogação. Se rolar o empate, passa o Sorocaba, que foi o líder absoluto, né? Na primeira fase, 100% de aproveitamento. Mexe o time do Cascavel. Com o Eduardo Jabá. Aí o Zequinha participando pela primeira vez. Pisada do Gabriel. Lá na frente, o Jorginho domina. Jorginho volta a bola. De novo o Jorginho. Vai encarar a marcação. Se acompanha de perto a movimentação do Jorginho. Abre o espaço. Tenta finalizar. Grande jogada, Johnny! Teve um tempo de reação. Muito bom o goleiro Johnny. Fechou o ângulo. Nessa finalização do Zequinha. Goleiraço, Johnny. Mas a resposta do Cascavel veio na habilidade, na jogada individual, Marcelo. É isso, né? Tem que voltar. Tem que passar a jogar. Tem muito trabalho aí do Cassiano Klein, né? Um treinador, como eu disse, um treinador jovem, de muita capacidade. E com jogadores também de habilidade. Tem que colocar seu jogo em prática. Não dá pra jogar só na marcação. Tem muita coisa pra acontecer nessa partida. Porque as duas equipes têm essa tendência, né? De usar a posse de bola. De buscar o ataque o tempo todo. Cascavel é muito poderoso nisso também. Jogadaça. E agora tem contra-ataque de novo. Finalização. Tava bem postado o goleiro André Deco. Fica com ela. Toque de lado aí com o Jorginho. Movimenta, gira a bola. Parece um pouco mais à vontade. Agora o Cascavel. Chama na canhota a tabela. De calcanhar a devolução do Jorginho. Se atirou o Rodrigo. Com toda a sua experiência, o Rodrigo se atirando. Enquadra aí o Pedrinho. É uma artilharia pesada do Sorocaba. O Pedrinho tem sete gols. É o vice-artilheiro dessa equipe. Enquanto você vê as feras aí, o Humberto. As feras do Cascavel. Tentando fazer história. Tentando avançar para a semifinal. Estamos revendo o belo gol. Leandro Lino. Assistência para o Charuto. Mandou para a rede. Na cavadinha. Tentativa de primeira. Pogou mal na bola. O Humberto. Volta a jogada. E o Pedrinho. Marcação forte do Zequinha para cima dele. Ainda Pedrinho. Goleiro Johnny. O Alisson também está na quadra. O Johnny na jogada conservadora. Evita rifar a bola. Joga com o Pedrinho. Ela volta. Toque de primeira. Marcação legal. Atrapalhando. E o Pedrinho acaba batendo pela linha lateral. Mais uma vez o Cassiano Klein. Jogando junto. E ali você viu o Kevin. Alisson está fazendo a pressão. O novo quarteto enquadra por Sorocaba. E aí a falta. Falta fora da bola. A falta do Pedrinho. Colocou o braço ali em cima do Zequinha. Na passagem. Na minha opinião não é obstrução não. Isso para mim é falta. O Ápio levantou o braço aí. Mas para mim não é obstrução não. É falta mesmo. Errou é falta. E o importante para contar para as faltas coletivas. Aí o Johnny. 13 e 20. O cronômetro correndo. Jogo de ida. Nas quartas de final. Aí o Alisson protege a bola. Mas a chegada foi faltosa do Humberto. O Márcio. Você viu agora. Aconteceu a mesma coisa. Só que ele chega por trás. Empurra. Dá uma encostada ali. E o Humberto marca a falta. Na outra ele está obstrução. É isso. Perfeito Marcelo. Olha a roubada de bola. Jogada individual. Johnny. Mas a finalização ajudou o Johnny. Sempre bem postado. Agora o Zequinha perdeu uma grande oportunidade Marcelo. Perdeu uma grande oportunidade. Subiu o paredão ali. Na frente dele. Ele também não teve tanta tranquilidade. Nem teve tanto espaço para tirar do goleiro. Mas o Johnny. É sempre o Johnny. O goleiro brabíssimo. Tricampeão da liga. Campeão pelo Santos. E bicampeão pelo Pátio. Agora no Sorocaba. O Sorocaba que foi campeão em 2014. Busca o bicampeonato. Tem todos esses grandes nomes. Você viu o Alisson disparando. O Johnny preferiu esperar. Fala de lado com o Kevin. Pedrinho de primeira. Chegou para o Alisson. Olha a briga. E aí a falta de ataque. Agora marcada. Agora sim a falta. Nada de dois lances. A falta do Alisson. Em cima justamente do Zequinha. O jogo está rápido demais. Mas a galera está participando. Daqui a pouco a gente registra. Pela hashtag Futsal no Esporte TV. E tem muito Futsal. Daqui a pouquinho uma hora da tarde. Tem pergunta aí, Marcos. Tem praia, Clube e Tubarão. Tem sim, Marcelão. Daqui a pouquinho a gente lança. Olha a jogada individual. A tentativa da finalização. De qualquer forma está criando bastante aí o Zequinha. time brioso, né? O time do Cascavel terminou na terceira posição no grupo B. Na fase de classificação. A serpente de volta à fase de quartas. Que bomba! Bate pronto. A finalização do Gabriel Gurgel. Hashtag Futsal no Esporte TV. A turma já acordou cedo. Está curtindo as emoções. Olha o Gabriel. Que boa a recuperação. Jogada defensiva do Lucas. Do Lucas Gomes. O time do Sorocaba tem todo esse potencial ofensivo. Mas está ligado também na defesa. Aliás, é parada duríssima para bater o Sorocaba, né? Marcelo Campo Mourão fez um belíssimo primeiro jogo. Só que terminou 0x0. Ninguém conseguiu derrotar ainda o Sorocaba. O Sorocaba fez uma pré-temporada muito forte, né? Conseguiu reunir os atletas em grupos e tal. E aí está pelo menos dois meses à frente das outras equipes. Na questão física. Além de ter um grande trabalho do Ricardinho. E um grande elenco. Então, isso foi... Isso vem sendo reponderante nessas fases todas da competição. O Sorocaba fez uma grande competição. E aí a finalização de Canhota. Do Humberto. E pelas oitavas, Márcio. Parece que teve um gol lá em Pato, hein? Perim fez 1x0. Parece que não fez. Está 1x0 o Pato em cima do Atlântico. Aquele jogo atrasado, né? O primeiro jogo. E está 1x0 o Pato já. No intervalo a gente vai mostrar o chaveamento. O último jogo que falta nas oitavas de final. O Joinville, o Jack, o tricolor. Está só esperando seu adversário Pato ou Atlântico. Um jogo de oitavas com cara de final. Está 1x0. E o Sport TV mostra o jogo de volta na segunda-feira. Que duelo nas quartas, né? Seja um, seja o outro. Enfrentando o Joinville, que faz uma grande campanha também. A gente vai ter um confronto extraordinário. Incrível. Aliás, só jogão, né? Tem também Praia Clube e Tubarão daqui a pouquinho. Olha o Charuto! Fez a jogada de pivô. Colou a bola. Fez o giro. E aí? Só com falta. E amanhã tem Corinthians e Carlos Barbosa. 4 horas da tarde. Você está nessa. Que tal esse jogo, hein, Marcelo? Onde é que eu não estou, meu garoto? É! Lança aqui o Marcelo, balança! É o nosso pivô. O nosso craque. O nosso especialista no futsal. Está aí o convite. 1h15. Daqui a pouquinho no Sport TV. Você vai mudar para o Sport TV. Vai ver o Praia Clube contra o Tubarão. Vai ver o Neto em ação. Foi entrevistado do podcast Toca e Sai. Tem a falta o time do Sorocaba. Toda a preocupação aí do André Deco. Sábado de muito futsal. Diz aqui o nosso Renato Moreira. Jogos imperdíveis. É isso, Renato! Tem torcida para o Cascabel. Torcida para o Sorocaba. Muito obrigado, galera. Aí vai o Rodrigo. Vai o Torpedo. Ele faz o passe na linha de fundo. Não conseguiu pegar legal. Deu a chance para o contra-golpe. Vem o Jorginho. Ele vai pelo corredor. Não passa pelo Rodrigo. O Rodrigo veterano, né? Mas com todo esse gás. Bateu a falta e já estava posicionado para parar o contra-ataque. Aí o Carlão ficou reclamando do posicionamento do adversário. Pouquinho mais para trás ali o Charuto. Agora sim. Aí o Capita, o Carlão. Está de volta à quadra. Pediu bola ao Humberto. A bola foi para ele. Pedalou para lá, para cá. Linda finta. Humberto tenta o passe. Boa recuperação. Estourou o Carlão em cima da defesa. O Charuto ajudando bastante. Bloqueou o chute. De novo o Carlão. Na quadra o Rony. Abertura de bola. Humberto. Rony. Furou o Rony. Pegou mal, né? Não chegou a furar, mas pegou muito mal o Rony. Era uma chance de finalização limpa, né? Com um visual bom aí para o gol do Johnny. Aí o Leandro Lino está de volta. O Luizito. Luizito Júnior. Bom dia. O Paraná está bem representado na liga. Bem demais, né, Luizito? O Pablito. O Pablin. Está dizendo também aqui, ó. Foi claramente Sorocaba. Participa com a gente. Está torcendo pelo Sorocaba. O João Paulo. Aí o Pedrinho. Teve o passe bloqueado. Aí o Johnny. Deixa a sua área. O Johnny na cavadinha. O passe com o estilo. Essa bola não sai. Pedrinho equilibra. Fez a fila. O Pedrinho tentou o passe no meio. Foi bloqueado na última hora. Jogadores leves, perigosos. O próprio Pedrinho faz a cobrança aí do escanteio. Lá no fundo. Aí o Charuto, autor do gol, vai vencendo por um a zero. Deixadinha linda. Leandro Lino tentou colocar. Sem tanta força. Tentou bater no ângulo. E as jogadas vão acontecendo. Estamos na metade do primeiro tempo, Marcelo. Já equilibrou um pouquinho mais. Mas ainda vejo uma superioridade da equipe de Sorocaba. Está buscando um pouquinho mais as jogadas individuais. Tem uma marcação melhor. Faz roubadas. Busca um pouquinho mais o gol. Cascavel está tentando também ser um pouco mais ativo. Como equipe mais ativa, conseguiu algumas boas jogadas. Mas precisa um pouco mais de intensidade. Não é fácil jogar contra a equipe de Sorocaba. Como eu disse, está muito bem condicionado. Equilibrada fisicamente e mentalmente. Parece uma equipe mais equilibrada do que as outras todas. O que não quer dizer que ninguém possa superar. O futsal é na hora. Final não se joga. Final se vence. Então tem que ir para cima. Para tentar a vitória. Tentar derrubar essa equipe de Sorocaba. Como Sorocaba também vai tentar derrubar todo mundo. É assim que funciona. Gol do Perim para o quarto. Jogo de oitavas de final. Pato e Atlântico. Perim abriu o placar. Está 1 a 0. O jogo começou no mesmo horário. A gente vai atualizando por aqui. Leozinho. Rodrigo. Passe na frente. O Leozinho está na quadra. Ficou pedindo falta. Abre os braços. Você clama para caramba o Leozinho. O jogo segue. Rony. Olha a marcação alta. E a pressão do Sorocaba. Para não atrapalhar essa saída de bola do Cascavel. Estava com o Rony. Bateu na bola. É bem alto. Desculpa, Márcio. Diga. Essa marcação alta, ela dificulta demais o jogo que normalmente é a estratégia da equipe de Cascavel, que é essa movimentação em velocidade, essa troca de passos. Tanto que o Klein, o Cassiano Klein pediu tempo para mostrar alguma saída, para ter uma fugida, um espaço vazio na quadra de Sorocaba, para tentar se chamar o atacante da tropa. Porque nós conseguimos controlar o jogo, ok? Então, o controle do jogo meia-quada para nós é interessante, ok? Lutebria. Ficou com a bola, procura ter a bola, o máximo possível, ok? Outro ponto nosso. Um ataque deles, o ataque deles é quando a bola sai rápida. E eles já se programam para receber a bola rápida do Johnny para atacar. Então, ajustamos isso, ok? Outro ponto nosso é a nossa saída aqui. Porque quando der como chamar nada, nós estamos construindo, mas eu estou construindo, pensando e fugir. Porque eu estou olhando somente para o Deco e o espaço está aqui para me jogar. Só ajustar isso. Quando a bola sai, nós temos uma iniciação saudável, positiva, e a gente consegue conduzir o jogo. Se nós iniciarmos mal, acontece isso. Fica um jogo de seis aqui sem saber o que fazer. Ok? Muitas vezes a saída, posicionar o Rodrigo está guardando o caixão lá no meio. É 4x3 aqui, ó. Todo mundo bem focado, Marcelo, para tentar corrigir os detalhes e tem que jogar perto da perfeição, todo mundo sabe, para bater esse time do Sorocaba. Exatamente. O que ele falou é mais ou menos o que eu disse um pouquinho antes. Essa saída, ela precisa ser um pouco mais inteligente, porque a maneira como ele atua é sempre com uma fugida. Ou seja, alguém aparece livre na quadra do adversário e naturalmente atrai a marcação. Mas é fundamental que o posicionamento esteja correto. Se não tiver, a marcação encaixa e esse passo não acontece. É isso que ele está tentando corrigir ali. O jogo recomeça aí o André Deco, tenta mais uma finalização defesa do Johnny. Olha, no intervalo nós vamos mostrar o chaveamento em detalhe. E para quem, se alguém está um pouco perdido, né? A gente está falando em jogo de oitavas ainda, mostrando o jogo de quarto. Vamos mostrar na tela para você tirar suas dúvidas. Falta um jogo de oitavas, já estamos aqui na fase de quartas de final. Olha a cavadinha de primeira. E a tentativa do Carlão de desviar falhou, né? Foi por um pouco ali que não conseguiu mandar para a rede o Carlão. Faltando nove minutos para terminar esse primeiro tempo. Já, já, no nosso intervalo campeão, o chaveamento. Você vai conferir, inclusive, o caminho dessas duas equipes para chegar na final. Quem passar aqui vai pegar o vencedor de praia ou o tubarão. Charuto, Leandro Lino. Jogando de costas para a marcação. Chega o Rodrigo, sempre com a ameaça do chute. Esse é o Leozinho. Charuto, Leandro. Aí o Rodrigo faz as vezes de pivô. Gustavinho, bem posicionado, tirou essa. Recuperação aí do Charuto. Ele pisa. Perde a bola na sequência. E aí, boa proteção. O David deixou essa bola sair. Vai começar a armar mais um ataque com tranquilidade. O time de Cascavel. Gustavinho, Carlão. Enxergou bem a ultrapassagem do companheiro. A bola bateu no Rodrigo. Saiu o lateral. De volta o Alisson. Trocando seu pivô aí o Ricardinho. Gustavinho. Gustavinho joga com o Rony. Para quem? É, o David vinha passando. Achou que tinha alguém lá do outro lado. Deixou passar. Ninguém se entendeu. E voltou um presente para o Sorocaba. Toda a seriedade aí do Ricardinho. Vai vencendo por 1 a 0. Primeiro jogo que é fora de casa. No ginásio da Neva. Semana que vem. Sábado. 1 e 30. A gente mostra o jogo de volta. Em Votorantim. No ginásio do professor João Carlos de Camargo. Carlão. Rony. Movimento do time do Cascavel. Deixadinha. O Alisson briga. Fala recuada para o André Deco. Aí o goleiro canhotinho. Jogando com o David. Ele contra o Leozinho. Duelo de habilidosos. Chega no Gustavinho. O Carlão deixa para ele. David de novo. Observa a ultrapassagem do Carlão. O passe foi na medida. O domínio foi muito na frente. Quase que sobrou para o nosso repórter cinematográfico. Mas com toda a habilidade da nossa equipe. A galera está bem na movimentação. No reflexo rápido também. Aí o Carlão. Jogando com o Gustavinho. Limpa a jogada. Ainda o Gustavinho. Traz para o meio. Sempre com a perna de preferência. Aqui a canhota. Deixadinha aí do Rony. Tocou e saiu. Se mandou lá para frente. Tantando 7 minutos nesse primeiro tempo. Cavadinha com o estilo. Passe bloqueado pelo Leandro Lino. Hashtag futsal no Esporte TV. O Samuel. Uma pergunta recorrente. Por que não tem times cariocas na liga? A galera está sempre curiosa. E a gente também está torcendo. Enfim, pintar o time carioca. Olha o Rony. Achou o espaço. Bateu no cantinho. Johnny, gigante. Rapidamente dominou. Não deu rebote. Leandro Lino. Faz a jogada aí com o Alisson. Volta Leandro. Aí o Leozinho. Aí começa o time do Sorocaba. Vai mexendo a bola. O Leandro aparece. O Rodrigo tentou a conexão lá para frente. Pergunta recorrente, né, Marcelo? Quando teremos um carioca? Quando teremos, eu não sei. Eu sei que alguns clubes estão tentando. Estão tentando buscar grandes projetos. Esses clubes, principalmente, não querem entrar de qualquer maneira. Para entrarem na liga tem que ter uma estrutura boa. Tem que ter uma equipe muito boa. E isso custa. O custo é muito alto. Principalmente no Rio de Janeiro. Então, uma equipe como o Flamengo. Uma equipe como o Vasco. Os clubes que têm tradição, para entrarem na liga, além da franquia, além de terem que contratar grandes jogadores com moradia, etc, 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 precisam realmente de uma estrutura muito grande. E os clubes hoje, eles não pagam por nenhuma modalidade. Eles têm patrocínios específicos para cada uma. As modalidades precisam ter autogestão. E é por isso que ainda a coisa não aconteceu. Mas eu acredito que em breve alguma coisa vai acontecer. Está respondido. E aí o Leandro Lino faz o passe. Carlão salva o Cascavel. Se atirou no carrinho. Conseguiu evitar. O Alisson estava pronto para tocar para a rede. Olha a tentativa da tabela. Carlão, mais uma roubada importantíssima. Sai em alta velocidade. Jimi do Cascavel. Jogo parado, com falta. Jogo parado, com falta. O Leandro Lino, protestando bastante. Pegaram o Humberto. Que importante essa intervenção do Carlão, hein? Às vezes tem lance defensivo que vale por gol, né? Marcelo? Claro, claro. Carlão sempre muito bem posicionado. Estou gostando da melhora aí da equipe de Cascavel. Está conseguindo melhorar um pouco a sua parte defensiva. Ainda não está conseguindo encaixar o seu jogo. Vejo até o Cassiano bem tranquilo ali. Olha que bela intervenção do Carlão, né? O Alisson estava fechando muito bem na segunda trave. Mas ele foi muito bem. Conseguiu chegar no retorno ali e interceptar a bola. Mas é preciso que a equipe, olha lá. Ele está um pouco preocupado vendo o jogo e tal. Mas, normalmente, ele estaria um pouco mais ansioso e tal. Acho que a equipe vai começar a jogar. Ele está analisando um pouquinho mais. Mas a postura de Sorocaba me agrada muito também. Todo mundo muito antenado no que está acontecendo. Emocionalmente, muito bem preparado. Aí, a bomba. Diretaço, né? Ele tentou mandar, tentou surpreender o Johnny. Estufou a rede atrás do gol. Um detalhe, o Jorginho. Faltando menos de seis minutos para terminar esse primeiro tempo. É jogo bom. Você acompanha. Aliás, não tem jogo ruim no mata-mata da Liga Nacional de Futsal. Grandes equipes envolvidas. Com o peito, o Rodrigo fez quase um futebol ali agora. Márcio, o que merece de elogio, a gente tem que elogiar muito, né? O trabalho incansável da Liga Nacional de Futsal. Bernardo Cacheta, Alexandre, enfim. Os profissionais da Liga, as pessoas que estão trabalhando nos bastidores para que tudo isso possa acontecer. Também, presidentes e dirigentes dos clubes, com a mobilização e união da modalidade. Isso foi muito importante. Uma grande liga, uma liga extremamente competitiva. Parabéns a todos os envolvidos. Num ano atípico, num ano complicado, a gente poder mostrar essa qualidade de jogo aí. É verdade, Marcelo. E o Felipe, Felipe Nistelroy, participando com a gente aqui. Ele diz o seguinte, está curtindo esse jogão direto de Altamira, no Pará, feliz da vida. Com a modalidade, olha só o Johnny. E deixando a bola passar, conseguiu ficar com ela. E aí o Pet na quadra, na jogada individual, bota na frente, tomou uma chegada aí o Pet, falta marcada. Valeu, Felipe. Que moral, hein? Felipe Nistelroy, nome de craque. É, esse é artilheiro, nome de artilheiro. Esse é da tua turma, Marcelo. Mais uma falta aí para o Sorocaba. Pequena polêmica, algumas reclamações, tudo na normalidade, né? O Denner pedindo um abraço para Ipuan, São Paulo. Um abraço para toda a galera. Torcedor aqui, o Matheus Lusa, torcendo para o Cascavel fazer história, passar pelo Sorocaba. Enquanto isso, o Toninho ligado. Vamos, Sorocaba! O jogo entre Pato e Atlântico, o Barbosinho empatou para o Atlântico, hein? Opa! Jogo movimentado, hein? Jogo com uma cara, um jeitão de final de campeonato. Pato fizeram, duas temporadas fizeram a final justamente. Aí o Cassiano Klein. Jogando junto. Enquadra o Biel, vai o Rodrigo, muita distância. Olha a bomba em cima do Jorginho. Teve desvio, saiu em escanteio. Está aí a confirmação, a um a um, Atlântico e Pato. O do Barbosinha. Jogada no fundo e quadra! Passou por todo mundo! Passou pelo Kevin. E agora? Teve desvio, né? Na cobrança. Agora passou, rente a linha de gol. Ninguém conseguiu desviar. Era o Kevin quem estava posicionado por ali. E agora o Kevin cobra o escanteio. Tenta a repetição da jogada. Ela subiu demais! Mas o André Deco conseguiu tirar uma casquinha dela. Que jogada diferente! Veja só! Jogada ensaiada. E aí, faltou a reação do Kevin, né, Marcelo? É, desviou, né? Mas é uma jogada inteligente. Porque ninguém espera essa bola na paralela ali. Ela vem e volta para o fundo e entra diretamente ali para a segunda trave. A marcação vai e volta também. Tem um balanço ali. É só que toca em alguém e aí o Kevin não conseguiu finalizar. Agora o Johnny. Trabalha até o último instante. Espera a reação do Jorginho Carrão. Bem demais na recuperação mais uma vez. Galera do banco ali jogando junto. E o Rodrigo, com toda sua experiência, né, orientando o posicionamento. É um técnico em quadra. O Rodrigo Ardi. Olha o Pet! Olha o Pet! Mandou em cima do goleiro André Deco. Não deu rebote. O Rony trabalha a bola. O Biel tocou, se projetou lá na frente. O Jorginho deixa mais atrás. O André deixa a sua área. Aí já chega o Carlão. De volta à quadra o Zequinha. Fez a grande jogada para o Cascavel nessa primeira etapa. O Zequinha, jogada individual, quase que fez um golaço. Carlão. Toques rápidos. Jorginho preparou a finalização do Biel. Foi para fora. Pé canhoto. Faltando 4 e 14. Hashtag Futsal no EsporteV. Daqui a pouquinho tem mais. Praia, Clube e Tubarão. A partir da 1 hora da tarde, a bola rola 1 e 15. Em andamento pelas oitavas, Atlântico e Pato vão empatando em 1 a 1. Amanhã tem Corinthians e Carlos Barbosa, 4 horas da tarde. No intervalo vamos mostrar em detalhes o chaveamento, os caminhos das equipes até a final. Estamos começando a fase de quartas de final. Jogos de ida. Jorginho trabalha, espera a chegada de algum companheiro. Volta a bola. O Zequinha abriu de novo com o Jorginho. Marcação em cima do Lucas Gomes. Aí o trabalho defensivo do Pet. Pra cima do Jorginho. Menos de 4 minutos pra terminar o primeiro tempo. Aí a bola rolada. O Zequinha toca a jogada individual. Humberto tenta contra a Pet. Mais uma vez valeu o esforço defensivo. Posta de bola ainda com a Serpente. Cascavel já cometeu 4 faltas. Sorocaba apenas 2. Lembrando que a partir da sexta, tiro livre, né? Sem barreira. Aí mais uma tentativa de chute bloqueada. Passe pro Jorginho. Cara a cara, tentou o giro. Travado na hora. O Ricardinho tá em quadra. Se atrapalhou na saída. De novo bloqueado. O goleiro Johnny trabalhando bastante agora nessa reta final. E aí um cartão amarelo pro Johnny. Porque ele foi lá atrapalhar. Tentou dar uma esfriada com a sua experiência. O Johnny entendendo que o momento é favorável ao Cascavel, hein, Marcelo? Tá aí o Johnny. Daqui a pouquinho tem a análise do Marcelo Rodrigues. No nosso intervalo. Vamos mostrar os melhores momentos. O gol, por enquanto, gol solitário do Charuto. Vem o André Deco. Preparou a bomba com o desvio. O Johnny tava bem adiantado, né? Fechando o ângulo nesse disparo de longa distância. O Johnny, tricampeão da Liga Nacional de Futsal. Faltando 13 e 22. No detalhe você viu, Humberto. Tenta aproveitar esse momento. Time do Cascavel. Tenta equilibrar, equilibrar, empatar a partida ainda na primeira etapa. Joga em casa. Confronto de ida. Sábado que vem, jogo de volta em Votorantim. Olha o toque de cabeça! Gol! Biel! O Biel entrou pra mandar pro gol! Toque de cabeça na cobrança de escanteio. Tenta botar uma energia extra na sua equipe. Vinha crescendo nessa primeira etapa. E consegue o empate, Marcelo Rodrigues. Aí a comemoração do Biel. Um a um, jogo parado. Antes do Marcelo Rodrigues, vamos ouvir o Ricardinho. Aí tem um jogo que a gente faz aqui, ó. Nessa construção de bola. A bola era nossa aqui, ó. Aí nós perdemos o lateral. Tem momentos que a gente pode jogar feio também. Tá? Mas tá um a um jogo. Tá um jogo, o jogo acontece. Tá no jogo pra uma grande equipe. Acontece. Então, a gente volta pro jogo normal. Com o Alisson de referência agora. Tá? E vamos entrar e vamos começar de novo. Tá? Que nós temos chance. Atenta em bola parada. Que até agora nós estamos marcando bem. Tá? Essa bola tem que estar do lado do cara. O cara tem que estar dentro e tem que jogar no cara. Bora, bora. Tá? Volta, Miguel. Volta, Miguel. Orientações do Ricardinho. Você tá revendo. Belo gol de cabeça do Biel. Qualidade, né? Na cobrança. E no toque pro gol. Todo igual. Um a um. Jogo de ida. Lembrando o regulamento. Quartas de final. E assim vai ser até a final. Se tivermos dois empates ou vitórias alternadas, tem prorrogação. E aí, tendo empate na prorrogação, classifica-se o time de melhor campanha na primeira fase. Marcelo Rodrigues, um a um. Um a um. Tinha acontecido já uma melhora intensa por parte de Cássica Véu. Uma jogada inteligente. O Biel aproveitou muito bem. Empatou a partida. Eta final de primeiro tempo. Aí o Pedrinho. Tá de volta à quadra. Escapa da marcação do Biel. Cheio de moral. Olha o desvio. A bola subiu demais. Toque de cabeça. Pedrinho não pegou bem na bola, mas não tinha ninguém perto, né? Pra sorte dele. O Johnny deixa a meta. Sai jogando. Bela jogada. Abriu espaço o Johnny. Pedrinho. Fundo de quadra. Finalização. Defesa do André Alisson. Tenta na sobra. Que importante a saída do Johnny e o trabalho defensivo do Cascavel. Puta vibração. O bicho tá pegando, Marcelo Rodrigues. Qualquer detalhe pode definir esse jogo. Qualquer detalhe. São duas equipes que gostam da posse de bola. Que lutam pela posse de bola. E vão buscar até o final esse tipo de ação. Não tem jeito. Ó, repetição. Você atirou aí o Jorginho, né? Pra abafar a jogada. E depois vibrou bastante. Faltando 2,49. O Giovanni Adolfo pergunta cadê o time do Inter de Porto Alegre. É, galera, com saudade, né? Daquele time. Só ajeitou a bola. Finalização pra fora. Chegada rápida do time do Cascavel. O Jorginho só preparando, né? Pra definição. E aí o Eduardo Jabá chegou finalizando. Esse é o Johnny. Impressionado o Alisson. Ó, difícil. Consegue recuperar. Mas tá vendendo caro. Cada dividida. O time do Cascavel. Bola no corredor. Aí o Eduardo Jabá. Bateu, voltou. Fica com o Johnny. Já já o cronômetro vai marcar 2 minutos. Pra terminar esse primeiro tempo. Ricardinho. Aí o Ricardinho trabalha. Volta aí com o Marinho. Enquadra pela primeira vez o Marinho. Ricardinho, Marinho. Toque de primeira pro Alisson. Protege bem a bola o Alisson. Ricardinho, passe longo. Toda a movimentação aí do Sorocaba. Acionando mais uma vez o seu pivô. Tapinha de primeira aí do Marinho. Volta pra ele. Sob a regência do maestro Ricardinho. À beira de quadra. Preparou a finalização. Mascado o chute do Marinho. E a defesa mais tranquila, né? Do André Deco. Faltando 1,5. Tá de volta o Rony. Pediu. Deixando com o Jabá. Pressão lá no alto do Ricardinho. Perdeu um pouco do equilíbrio. Aí o pisão. Chute lá pra frente. O Rony tentou evitar, mas essa bola saiu. Saiu pela lateral. Rony agradece. O passe foi bom. Mas ela escapuliu ali na hora que dominava o Rony. Tá desesperado aí o André Deco. E a quadra tá molhada. E aí é um perigo, né? Pro goleiro. Tá sempre nessa região aí se movimentando. Jogo parado. Algo raro, né? Porque a movimentação foi intensa até aqui, Marcelo. Ótimo. Mas é muito bacana. Porque as duas equipes jogam futsal. As duas equipes buscam o jogo de posse de bola. Buscam o espaço vazio. Ou pela movimentação coletiva. Ou por jogadas individuais. O que é muito bacana, né? Quem liga a televisão pra assistir futsal quer ver esse tipo de ação. Quer ver ação ofensiva. Muitas vezes, claro, é importante ter uma boa defesa também pra uma transição. Mas o jogo não pode ser só pautado em transição. As pessoas precisam entender que entretenimento, né? O jogo, além da vitória, além do resultado, ele precisa também trazer mais... Cara a cara, Johnny! Johnny brilhando! Mostrando porque é tricampeão. Nessas horas, né? Que aparece o campeão. Veja só, rapaz, com a mão direita. Mão firme do Johnny. Que grande chance. E agora o Carlão mandou pra fora, Marcelo. É, sempre a ação inteligente, né? As duas equipes marcando muito forte. As finalizações vão acontecer. Que grande jogo nesse primeiro tempo. 52 segundos pra terminar. Por outra câmera! O Eduardo Jabá! Tava cara a cara com o Johnny. E não é que ele colocou em cima, né? Não chutou no peito do Johnny. Chutou no lado. Mas aí o Johnny, com a mão direita, com a mão firme, fez uma defesaça. Incrível. Toque de cabeça. Aí o Alisson tenta dominar, botar na frente. Carlão já recupera. Aí sai o time do Cascavel. Jogo aberto nesse primeiro tempo. Tudo igual, um a um. Daqui a pouquinho a gente vai ter os melhores momentos. Vamos mostrar os gols. Enquanto você vê o Rodrigo à beira de quadra aí. Com toda a sua seriedade. Artilheiro da competição. Orientando seus companheiros. E agora uma bronca pra cima do Eduardo Jabá. Bola recuada com o Johnny. Últimos 30 segundos. Bate na direção do gol. Tenta o desvio. Carlão. Bola subiu demais. Chegou voando ali o Alisson. Posta de bola pra Sorocaba. Com 25 no cronômetro. De novo com o Johnny. Ele ameaça o chute. Da sua quadra. Escorou! Gol! Alisson! Alisson tava participando bastante. O pivôzão. E apareceu no lugar certo. Na hora certa. Trabalho facilitado. Johnny! Depois de grande jogada. Grande defesa. Agora ele bateu lá pra frente. O desvio. A bola amortecida. E sobrou fácil. Fácil pro Alisson. Olha a vibração do Johnny! Alisson, nome do gol. Sorocaba. 17 segundos. Tá na frente de novo, Marcelo. Tá na frente de novo. Ótima ação do Johnny. Bateu ali pra segunda trave. E aí o toque aconteceu. E a finalização também. 2x1 no finalzinho. Uma bobeirinha de falta de ação na marcação da equipe de Cascavela. Pois é, né? Onde é que estavam os defensores? Do nada apareceram dois jogadores do Sorocaba em boa posição. Aí o Johnny. Faltam quatro segundos. Ele tenta de novo. Agora bateu direto. Faltando dois segundos. Vai tentar mandar lá pra frente, né? Aí a bola escorada de cabeça. Ainda tem quatro décimos, né? Pra ser preciso. Toda a atenção do cronometrista, o José Roberto Franz. Quatro décimos. Aí realmente é muito difícil buscar qualquer finalização. Mas a galera tá ali bem postada. Pra evitar uma surpresa inesperada. O Sorocaba na frente. 2x1. Aí a bomba bloqueada. Agora sim. Soou a Pito. Fim de papo. Vitória parcial do Sorocaba. Jogando fora de casa. Vai saindo o Rony. O papo tá bom aí do André Deco. Com o Jorginho. Daqui a pouquinho a bola rola. A Ju Simonini. Olha que legal. Vamos Sorocaba. Eu e a Júlia. A filha do Charuto. Estamos aqui assistindo e torcendo muito. Legal. Um beijão pra toda a família. E pra todas as famílias que estão com a gente. O Edgar. Alain. Pablin. Jefferson Vicente. E a bola está rolando. Você é nosso convidado. Muito obrigado pela companhia. Estamos iniciando essa tarde de sábado. Com o campeonato mais competitivo de futsal do mundo. Tá 2x1 pro Sorocaba. Jogo de ida. Aí o Charuto. Ele que começou a abrir os caminhos hoje. Abriu os trabalhos. Balançou a rede pela primeira vez nessa partida. O Charuto. E começa jogando no segundo tempo. Rodrigo. Grandes nomes do futsal. Leandro Lino. O Rony na marcação. Aí o Leozinho. O Rony balança pra lá, pra cá. O Leozinho ficou no chão. Olha que boa antecipação na defesa. E o Rony já aparece pra acalmar tudo aí pro Cascavel. Os dois times se mantêm no mesmo lado do primeiro tempo. Por conta do protocolo, né? Em tempos de pandemia. Minimizando aí o deslocamento dentro do ambiente da disputa. Jorginho preparou. Rony a bomba. Pegou embaixo. Estufou ali a rede de proteção. Jogada bonita. Mas a finalização sem direção do Rony. Pra você conferir de novo. Soltou a bomba. E toda hora tem jogador no chão, né? O Rodrigo já tava se atirando ali também pra tentar bloquear. Por isso que a quadra vai sendo seca. Comecinho de jogo no segundo tempo. Muito futsal no final de semana. Além do jogo da sequência, o Praia Clube e Tubarão. Amanhã tem Corinthians e Carlos Barbosa. Que jogaço! Quatro horas da tarde. Charuto, Rodrigo. Na cavadinha. O toque muito na frente. Saiu do gol o André Deco. Aparece o Zequinha. Toca de lado. Zequinha de primeira. Pra quem? Zequinha. Tava pressionado. A tentativa era com o Rony. Mas aí errou por muito nessa. Já aparece o Zequinha pra marcar aí o Leozinho. Começou a arrancar do Leozinho. Voltou. A tentativa do passe entre as pernas. Bateu e saiu. Vai se desviar. Posta de bola pro Sorocaba. Faltas coletivas zeradas no comecinho do segundo tempo. Bastante agitado o técnico Ricardinho. O time do Sorocaba buscando o bicampeonato. Foi campeão em 2014. O time do Cascavel querendo fazer história. Avançar pela primeira vez a fase semifinal. Aí vai o Johnny. Com participação muito importante já nessa partida até aqui. Não teve o domínio o Leozinho. Briga Rony. Bateu no Charuto. Posta de bola do Cascavel. Toquinho de lado. Tá aí o Humberto. A movimentação do Humberto. Rubiel autor do gol. Do Cascavel tá de volta. Trabalha a bola o Humberto. Rony. Prepara Jorginho. Pisa na bola. Vem a ajuda do Leozinho. Toca de lado. Consegue o espaço. Aí o Humberto. Pé canhoto. Carimbou o Jorginho. E aí deu a condição do Sorocaba. Tentar escapar em contra-ataque. Rapidamente voltou a defesa do Cascavel. Aí vai o Leozinho. Arrancada rápida. Deixa pro Leandro. Leandro Lino. Lá na esquina. E com o Charuto. Ele vira buscando o cantinho. A bola sai. Mais uma finalização pro Sorocaba. 17 e 36. Que tal esse início de segundo tempo, Marcelo? As duas equipes, né? Já acionando bastante seu ataque. O Sorocaba utilizando muito o Charuto aí. O posicionamento. O voo também. Vamos lá. Olha a finalização. A pompa em cima do Johnny. Aí não colocou tão bem, né? Mas o Johnny... Impressionante tempo de reação. Ele não se atrapalha. Uma bola que poderia até passar por entre as pernas. Mas o Johnny com mais uma defesa importante, Marcelo. Sempre. Ele tá sempre muito bem antenado em tudo que tá acontecendo. Mas Cascavel também dá a resposta. O Charuto conseguiu um belo ataque com o Sorocaba. Cascavel foi lá. E também acionou seu ataque. É isso que a gente quer ver. As duas equipes buscando o gol o tempo todo. E ela aí, cara. Olha a finalização do Rony. Tentou buscar o ângulo, né? Tentou colocar menos na pancada. Mais colocada a finalização do Rony. Ela saiu. Leozinho. Rony dá o bote. Joga aí com o Rodrigo. Aparece o Leozinho. O Rony tá ligado nos movimentos aí do Leozinho. Não cai na finta. Rodrigo. Ameaça o passe. Recuperação. Rony. Tomou à frente o Leozinho. Boa jogada defensiva. Aí o Johnny. Sai jogando sem arriscar-se, né? O Johnny não tinha ninguém. Ele apenas se livrou do perigo. O Júnior Vieira tá com a gente. Sabadão ligado no Sport TV. Você viu as atrações que temos, né? No Sport TV e no Premier. Série A, Série B do Campeonato Brasileiro. Pra maratonar nesse sábado. Agora tem um lateral aí. O Rony. Aproveite o Black Returno do Premier por R$ 49,90. Só no Premier. Vou ter muito brasileirão, Papa do Brasil, estaduais pra você curtir. Se liga. Promoção é só até segunda-feira. Só até o dia 16 de novembro. Acesse Premier.globo e assine agora. Black Returno no Premier da jogo. Esse é o Leozinho. Controla a bola, escapa. Ela chegou ainda pro Leandro Lino, né? A intenção era jogar com o Rodrigo. O Leandro conseguiu aparar. Joga de costas pra marcação mais uma vez. Escora. Leozinho se movimenta. Rodrigo faz o passe. Leandro. Ele contra o Rony. Olha a velocidade com que chegou o Leozinho. Ele foi pro chão. Ficou pedindo falta aí o Leozinho. Arbitragem não foi na dele. Mandou o jogo seguir. Sem faltas até aqui nessa segunda etapa. O Cassiano Klein orientando, agorizado. Humberto. Cone. Jogada individual. Charuto. Bem na recuperação. Charuto. Fez o desarme. Leandro Lino. Olha o contra-ataque. Charuto. Cara a cara. Tentou retribuir pro Leandro. Tentou dar assistência. Quase que uma repetição do que foi o primeiro gol do Sorocaba. Só que é o contrário. Dessa vez o Charuto. Tentou servir o Leandro Lino. Um sempre procurando outro. É isso. Essa busca. Mas a defesa tava atenta. E agora tem o escanteio. Leozinho. Olha o Leandro. Procura o espaço. Três jogadores na marcação. Dando duro em cima do Leozinho e do Leandro Lino. Os jogadores de defesa do Cascavel recuperam. E aí o Alisson, o autor do segundo gol, faz o bloqueio. Jogo bom. Jogo rápido. Lá e cá. O detalhe o Carlão. Vai se posicionando pra cobrança do lateral. Toda a atenção do Rodrigo Hardy. Passe pra quem? Ficou mais pro Johnny. Só o goleirão do Sorocaba tava por ali. Johnny tenta a repetição do lance do segundo gol. Bateu direto. Olha a devolução rápida pro ataque. Aí o Gabriel. Gabriel Gurgel. Pisa na bola. Carlão. Jorginho. Joga com o Gabriel. Tentativa da jogada individual do Humberto. Foi o Gabriel. Ia passando pelo Ricardinho. Foi atropelado na sequência. Ele tirou a bola do Ricardinho. Sofreu falta. Primeira falta marcada. Primeira do Sorocaba. Nessa chegada do Ricardinho. A lenda está de volta ao ringue. Você confere a luta do Mike Tyson contra Roy Jones Jr. Ao vivo e na integração na tela do combate. Assine já. Vamos pra cobrança de falta. Apenas o Alisson na barreira. O Carlão toca de lado. Aí um dedo. Gabriel tentou canetar o Pedrinho. Não foi na dele. Pedrinho. Boa recuperação. No pé de ferro. Ele tentou manter a posse de bola. Ele escapuliu. Não deu mole ali o Pedrinho. Calão com o Eduardo Jabá. O Eduardo Jabá foi levando. Ele é canhoto, né? Tentou botar na frente. Depois se enroscou com o adversário. Vai tomar o cartão amarelo. A arbitragem interpretou que ele estava desequilibrado. E não quis permitir a vantagem numérica, né? Marcelo, no contra-ataque. Acabou bloqueando o adversário. Exatamente. Teve que acabar parando ali a jogada. Mas eu ainda continuo esperando um pouco mais de ação. Principalmente da equipe de Sorocaba. Ali não aconteceu absolutamente nada. Foi uma jogada normal. Na sequência ele dá uma travada ali. E segura, realmente. Pra impedir a sequência da jogada. Mas eu quero ver mais ações. Apesar de ter melhorado bastante. Eu quero ver mais ações agora das duas equipes. Um pouquinho mais. Acho que é o momento certo. Mas também todo mundo fica muito preocupado em não errar. Vamos ver o Eduardo Jabá. Muita gente participando. A galera de Cascavel. Em peso aqui. Já, já os registros. Olha a jogada individual do Gabriel. Ele costurou pra lá, pra cá. Não pegou na veia o Gabriel Gurgel. Aqui a Camila. Diz o seguinte. Estamos na torcida pelo nosso tricolor. Vamos e acreditamos em vocês. Time de guerreiros. Jogo difícil. Mas não impossível. O João Vitor diz. Sorocaba é um time fortíssimo. Galera do Sorocaba também presente. O João Júnior. Tá na bronca com a arbitragem. Segundo ele, o Cascavel merecia. Tá na frente. O problema tá sendo a arbitragem na visão do João Júnior. Torcedor do Cascavel. Aí o Johnny. Pressionado pelo Jabá. Galera envolvida. Aqui jogo de ida. O Júnior diz. Hoje sou o Sorocaba porque não é contra o Corinthians. Tá certo, Júnior. Olha o toque. Tentou escapar da marcação. Mais uma chance aí pro Cascavel recomeçar. Com o Carlão. Tentativa de letra do Gabriel. Gabriel com jogadas ousadas. Você já viu a movimentação do Kevin. Preparado pra voltar. Esse é o Pedrinho. Tira bem da marcação. O David tá em quadra. Aí o David tenta roubar a bola. Consegue. Bloqueou. Gabriel. Olha o toque lá na frente pro David. A bola passa. Aí o Alisson. Eduardo Jabá. São as feras de lado a lado. Pedrinho. Volta a bola. Bem aberto o goleiro do Johnny. Passa na vertical aí pro Alisson. Carlão na imposição. Fica com mais uma bola. Você vai junto do Eduardo Jabá. Ele gira pro Gabriel. Volta com o Jabá. Gabriel tinha pouco espaço. Ricardinho tava em cima. Aí o Carlão. Ameaça partir pra tabela. Exitou. Olha a chance. Bela defesa do goleiro André. Olha a sobra. André de novo. André Deco. Paredão do Cascavel. Foi a vez do goleiro do Cascavel. Brilhar, Marcelo Rodrigues. É um outro grande goleiro. É um goleiro que tem sempre muita vibração. É um goleiro carioca. Começou muito cedo no Petrópolis. Em 17 anos. Já passou por grandes clubes. E agora tá aí fazendo o seu grande trabalho na equipe de Cascavel também. Grande defesa. Ricardinho. Abertura de bola aí com o Pedrinho. Chama a tabela. A recuperação veio. Olha a finta. Não consegue passar. Contra-ataque. Vantagem numérica. E aí perdeu o equilíbrio. Na hora da tentativa da finalização. O Johnny. O Johnny. Aí o Johnny. Faltando 12 e 22 para terminar esse segundo tempo. É o jogo de ida. Semana que vem, sábado, uma e meia da tarde. No Sport TV você vai conferir o jogo de volta. Em Votorantim, São Paulo. Sorocaba saiu na frente. Cascavel empatou. E aí, faltando 17 segundos para terminar o primeiro tempo, o Sorocaba fez o segundo gol. Esse é o placar parcial. E aí o Gabriel. Contribuindo bastante o Gabriel Gurgel. Volta a quadra o Gustavinho. Seu estilão aí é o Gustavinho. Também pelo time do Sorocaba. O Kevin é a novidade. Já já o cronômetro vai mostrar metade do segundo tempo. Aí o Gabriel. Pisou, deixou para o Carlão. Corre o Charuto para abafar o André Deco. Pressionado pelo Charuto. Deu certo a pressão do Charuto. Teve que bater de qualquer jeito. Olha como está agitado o Cassiano Klein. Já avisando aí. A substituição vai ser no lugar do Johnny. Na cabadinha. A medida para o Marinho. Bota na frente o Marinho. Ficou pedindo falta. Parou a jogada. Não houve nada. Aí o Johnny dá sequência. Gustavinho, Carlão. Gabriel. Segue em quadra aí o Gabriel Gurgel. Esse é o Gustavinho. Penteando a bola. Chama o Johnny. Pelo que a gente viu. Vai ser a última participação do Johnny. Nessa entrada. Conforme a orientação do Cassiano Klein. Carlão. Vai partir para cima do Marinho. Boa jogada. Carlão. Na sequência o Charuto impede. Com muita coragem o Charuto. Foi para a bola como se fosse a decisão do campeonato. E é realmente jogo de decisão que você acompanha. Solta de novo. Caneta do Carlão. E depois voou o Charuto para impedir a finalização. Que lance, hein, Marcelo? Jogadaça, mas a cobertura sempre atenta ali. Acabou travando. Mas é isso. Um para um tem que ir para cima. Não tem jeito. Aí o Gabriel. De novo. Para o Johnny. Olha o Marinho. Bate em cima de Deco. Recuperação imediata do Marinho. Tomou uma caneta no lance anterior. Agora recuperou. Mais uma tentativa de caneta. E quase que ele faz o gol. São grandes feras. Ninguém fica abatido, né? Marcelo. Ah, levei uma caneta. Não sei o quê. Que nada. O cara no próximo lance já roubou a bola e quase fez o gol. Olha, o Lino é muito inteligente, né? Tentou a cavada ali. Mas, realmente, ele acabou cometendo a falta. E o Deco sempre muito bem posicionado. Olha que defesa sensacional. Sensacional. Agora vai brilhando na segunda etapa o André Deco. Este é o Charuto. Jogo rápido, com muitas possibilidades. Duas equipes buscando o ataque, como destacou o Marcelo. O golão desde o comecinho do primeiro tempo. Aí o Johnny. Leandro Lino. Parece o Leozinho. Leandro. Tenta deslocar a marcação. Belo. Passe. Leozinho. Cara a cara. Gol. Do Sorocaba. Pode comemorar, galera. Do Sorocaba. Porque tem o talento de Leozinho. A bola bate na trave. Tirou bem do paredão o André Deco. E que passe. Que assistência. Mais uma vez do Leandro Lino. O cara está demais, o Leandro Lino. Que finalização do Leozinho. 3x1, Marcelo. É uma jogada linda, né? No jogo passado do Sorocaba contra Campo Morão. O Rodrigo achou um passe muito bom. O Leozinho está entrando muito bem nessa diagonal. E dessa vez foi o Lino que achou o passe. Sensacional a movimentação do Sorocaba. E o Leozinho sempre finalizando com muita qualidade. Jogadaço. Valeu, Marcelão. 3x1, né? 3x1 para o Sorocaba. Análise do Marcelo Rodrigues. Agora bate-rebate. Deu sorte, né? Caiu nos pés do Leozinho. Passe na frente. Posição um pouquinho mais confortável. Charuto. Leozinho espera. Volta. Aí o Kevin. Tocando para o Rodrigo. O da direção. Aí o Leozinho. Tentar desequilibrar o Rony. O toque foi errado agora do Leozinho. E aí teve que fazer a falta o Kevin. Falta em cima do Zequinha. E vai ter cartão amarelo para o Kevin, né? Que fez a falta. Tá aí, ó. Confirmação. Camisa 10. Kevin amarelado. Terceira falta do Sorocaba. A gente fica atento ali na marcação. Sobre o nome, né? Das equipes. Você vê ali três marcas em amarelo. São três faltas coletivas. Na sexta falta é tiro livre direto, sem barreira. Hashtag Futsal no Esporte TV. O Gu participa com a gente. É impressão minha ou os times não mudaram de lado na virada? É isso mesmo. Nessa edição da Liga Nacional não tem a virada por conta dos protocolos, né? De segurança sanitária. Por isso que os times mantêm-se, né? No mesmo lado que começaram. E não teve tempo pedido. Fiquei até pensando, opa, alguém parou o jogo que nada. Secagem de quadra e os técnicos aproveitando para mandar aquele recado, né? Aí o Gustavinho. Trabalha a bola. Aparece o Rony. Toque na cavadinha. Lá na frente para o Gabriel não alcançou. Muito forte. Muito forte o passe. Vai se programando para este sabadão, para a sequência. Olha o contra-ataque. Pé canhoto em cima do Johnny. Teve a chance de diminuir o time do Cascavel. Acredita ainda. Tenta buscar o melhor resultado, né? Para o jogo de volta. Aí o Gabriel. Ele está se esforçando bastante. Você acompanha o duelo de perto. Leandro Lino e Gabriel. E aí o toque do Humberto. Gol do Pato. Futsal. Tiaguinho. Tiaguinho faz 2x1 para o Pato. Enfrentando o Atlântico. Nesse jogo de oitavas ainda. É o último jogo de oitavas que falta ser resolvido. É o jogo de ida. Segunda-feira mostraremos no Sport TV o jogo de volta. Alisson. Briga no pé de ferro. Melhor para o time do Cascavel. Troca todo mundo. Toda a galera. Só os goleiros permanecem. Os dois times trocando aí os seus quartetos. Está aí o Carlão. Está de volta também o Johnny aqui embaixo. O Johnny pede, recebe. Tem a Pito. O jogo está parado. O que está rolando? Arbitragem trocando uma ideia. Aí com o Jabá. O Marinho está por ali vendo o que houve. Está tudo certo, né? Vamos para o jogo. 3x1 para o time do Sorocaba. Aí o André Deco. Agora não vai mudar. Está assim desde o início? Um protesto aí do André Deco. Temos mudança tática. Aí o Johnny. Marcação do Kevin. Sem goleiro. Faz a defesa o Jabá. Goleiro. Linha. Cedo nesse segundo tempo, Marcelo. Eu acho que tem que colocar mesmo. Porque pode perder até de 10x1. Se vencer de 1x0 lá, tem prorrogação. Então não tem porquê não apostar no goleiro linha tentando buscar o resultado. Não tem saldo de gols na competição, né? Nessa fase. Perfeito, Marcelo. Pode ser 10x1 ou 2x1 que os três pontos equivalem. Vitórias alternadas. Leva o jogo para a prorrogação. Aí o Carlão. Trabalha com o Jabá de linha. Carlão! Gol! Carlão! Tá aí o Capita. Soltando o pé. Funciona a estratégia. Time aberto. Descuidaram do Carlão. Ele mandou com um biquinho no canto. Não deu para o Johnny. Pelo gol, confiança na finalização. Colocou bem demais aí o Carlão. 3x2, Marcelo. É interessante que o Carlão está chamando a responsabilidade do jogo. Já tentou jogada individual, que não é a dele demais assim. Não é o jogador que cai na ala e vai para cima. Tentou aquela caneta e a cobertura chegou. E agora ele acredita na finalização dele. E consegue um belo gol. E equilibra um pouco mais a partida. Excelente jogo. Cascavel buscando resultado. Legal, Cassiano Klein, de buscar isso. Legal também que o Sorocaba não está pensando em não jogar. Não é uma equipe que se entrega rapidamente. Então a gente vai ter esse final de jogo aí com muita posse de bola. Cascavel buscando a vitória e o Sorocaba tentando jogar também. Vamos lá. Promessa de um grande jogo. Um golzinho à vantagem do Sorocaba. Tentou achar o espaço. Humberto, a bola saiu. Posse de bola com o Sorocaba. Três a dois. Fogo de cinco gols. Leozinho. Tem mais de sete minutos. Pode rolar muita coisa ainda. A bola veio de graça. Aí a ligação direta. Teve o desvio do Rodrigo, né? Aparentemente a bola saiu em escanteio. Aí o detalhe, a máquina, Rodrigo. Mais uma artilharia, por enquanto, para ele de competição. Aí o Kevin está atento na marcação. Vai para a cobrança aí o Gabriel. No detalhe, a bola do jogo. Gabriel na cavadinha. Rony de primeira. Carimba o Rodrigo. Chega cortando aí o Kevin do jeito que deu. Um chutão para a lateral, o Kevin. Opa, cartão amarelo. Cartão amarelo aí para o Thiago. O goleiro reserva aí o Thiago. Recebendo o cartão amarelo pelo posicionamento. Estava atrapalhando. Estava quase entrando em quadra. Galera quer estar em quadra. Jogo de decisão. Antigamente isso era muito comum, né? Hoje já há um protocolo específico para isso. Se o atleta não cumprir, é cartão amarelo. A passiva de cartão amarelo foi bem mostrada. Perfeito, Marcelo Rodrigues. E aí o goleiro linha de novo com o Eduardo Jabá. O uniforme não é tão diferente assim, né? Chega a confundir o uniforme do goleiro linha. Olha o Eduardo Jabá. Lá no fundo de quadra. Boa defesa do Johnny. Tenta sair em velocidade. A recuperação acontece. Aí o Johnny. E já tinha o Biel paradinho ali na posição de goleiro. Mas o goleiro linha é o Jabá. Traz para o ataque aí o Johnny. Pisa na bola. Biel fez um belo gol de cabeça na partida do Biel. Volta o Jabá. Tem o Carlão. Autor do segundo gol, o Carlão. Agora a turma mais esperta em relação à possibilidade da finalização do Carlão depois daquele belo gol. Jabá movimenta. Aí o Johnny. Pede a aproximação. Pede a movimentação. Biel de primeira. A bola correu sobre a linha. Aí saiu. Faltando seis minutos. Tem muito jogo pela frente. Estamos inaugurando a fase de partida do final. Diga, Marcelo. É um passe complicado para o Destro fazer, né? Ele quer fazer um passe na paralela, mas ele tem muito poucos passos ali. Seria bom ele ter tentado o passe de esquerda, porque ele tem que achar o fundo com mais facilidade. E aí o Deco no fair play ali, o Leozinho ajudando, o André Deco. Vamos para o lateral, mas antes a secagem de quadra. Falei bem ao fundo. Calma, Leozinho. Está sendo seca a quadra ainda. Não foi autorizado. Galera está pensando na jogada futura. Marcação do Humberto em cima aí do Alisson. Toque para o Rodrigo. Tem Leandro Lino. Duas assistências na partida, né? Partida exuberante do Leandro Lino. Agora sequei, né? Foi só falar isso que ele erra o passe para o Alisson. De volta o Eduardo Jabá. Vai com essa tática para buscar o empate, Marcelo. É isso. Não vai mudar. Tem que buscar o resultado. Tem um bom trabalho de goleiro Lino. Claro que não pode ter erro. Claro que não pode ter precipitação. Senão o Sorocaba aumenta o marcador. Então a busca é pela vitória. O Sorocaba vai ter que marcar também. Correndo os riscos, buscando empate. Empate. Não pode adiar a reação. Elevar o melhor resultado para o jogo de volta. Vai decidir fora de casa. O jogo vai ser em Votorantim, São Paulo. Aí o Johnny pisou na bola. Carlão de primeira. Rodrigo no carrinho. O Rodrigo já tentou acertar o gol. Já fez dessas, né? Algumas vezes na sua carreira o Rodrigo. Essa aí não pegou bem na bola. Claro que o principal é afastar o perigo. Mas se puder, né? Já afastar chutando para o gol, melhor. Tem uma espiadinha para o cronômetro. Johnny. Faltam cinco minutos e nove, Johnny. Três a dois para o Sorocaba. Daqui a pouco tem mais. Daqui a pouco tem Praia Clube e Tubarão. Uma e quinze da tarde. A bola rola. Esporte V1. Aí o Carlão. O Kevin tentando bloquear a linha de passe. Ela volta para o Carlão. Daí mesmo ele fez o segundo gol. Bola rebatida. Marinho chega para dividir e jogar pela linha lateral. No detalhe, o Biel sentiu alguma coisa. Ele pisou de mau jeito, né? Levando a mão ao tornozelo esquerdo. Foi nesse lance aí, né? Foi travado na hora que fazia a parede, no pé de apoio. Mas está tudo bem com o Biel. Esse é o Carlão. Olha o esforço que faz o Kevin para atrapalhar o passe. Carlão movimenta. Aí o Zequinha. Abertura de bola com o Eduardo Jabá. De novo com o Zequinha. Ele pisa, bota na frente. Pé canhoto, Johnny. Mais uma defesa para o Johnny. 4 e 22. Goleiro linha. Cascavel tentando um empate nessa partida. Biel. O homem mais recuado. Abertura de bola com o Carlão. Aqui bem embaixo no vídeo tem o Johnny. Ele prefere lá no alto com o Carlão. Fez boa finta. Carlão clareou para bater. Johnny. Mais uma rebatida. Incrível. E o Carlão tentou de novo. Que pancada. Defendeu com o abdome aí. O Johnny vai precisar de um tempinho para pegar esse ar. Porque a bola já é pesada. No amador já dói. Imagina com esse peso. Com esse potencial de disparo no profissional. Marcelo. É complicado. Pelo menos pegou no abdome. É dos males o menor. Aí o Júnior vibrando com o futsal. O João Vitor, Rodrigo, Lohane, Bruno, Ricardo. Vamos acompanhar a orientação, o tempo pedido pelo Cassiano Clark. E Carlos. Jabá. Johnny. O Johnny vai fazer o papel aqui. E o Biel vai abrir bem. Abre bem. O Jabá também abre bem. O que está acontecendo? O Rodrigo está vindo carregado aqui. Quando o Kevin está vindo dividir, esse cara tem que quebrar. Tem que dar uma alombrada no Rodrigo, vai desequilibrar. E aparecer no tempo certo para inverter a bola. Então o ponto está nosso, está aberto. Nós fizemos aqui. Dois contra um. Aqui eles vão marcar individual. Aqui eles vão marcar individual. E aqui individual. Entendido? Se for o Carlos, tem a arrastada para você. Isso, Carlos. Carregou, o Zeca já está voltando para cá. Ou vice-versa. O Zeca carregou, o Carlos está para cá. Pênalti, pênalti. Se eles marcar dois, dois, marcar, volta a marcar, lozando, diagonal, aí faz o movimento. Marcou um, sempre tem que ter o auxílio aqui. Só que esse cara está vindo colado no Rodrigo. Como o Zeca veio, tá? Então se conseguir desequilibrar ele no segundo e quebrar o pé, jogamos assim. Vai ter chute, vai ter daqui a pouco uma bola aqui ou lá. Por isso que tem que dar preferência para o Biel. Tem que parar esse tempo. Eles têm mais senso de bico, entendeu? Sim. Tem que parar. Que tal, Marcelo? De acordo com a marcação que a equipe de Sorocaba fizer, ele tem ali algumas opções. Principalmente um jogador flutuando na linha bem próxima ao Rodrigo, para ele tentar desequilibrar o Rodrigo um pouquinho. Consequentemente esse passo vai entrar numa das alas e alguém vai poder arrastar, ou seja, conduzir a bola para tentar uma finalização, achar o fundo, achar uma tabela nesse sentido. E se a marcação for dois, dois, ele tem uma movimentação melhor da sua equipe. Ele vai movimentar mais os cinco jogadores em busca de um espaço para tentar fazer essa bola chegar no fundo e essa bola voltar para o meio. Jogo quente, reta final, confronto de ida, vale demais arrancar bem nas quartas de final, buscando uma vaga na semi. Está afunilando o campeonato, a Liga Nacional de Futsal, o campeonato mais competitivo do mundo. Faltando quatro minutos, segue o Eduardo Jabá como o goleiro linha. Aparece para o jogo aí o Zequinha, trocando o passe com o Carlão. E o Kevin aloprando aí na marcação mais alta, ele tenta atrapalhar. O gol do Sorocaba pode matar o jogo, a tentativa do disparo cruzado. Rodrigo Franzato de Cianorte na torcida para o maior campeão do estado, Cascavel. Hashtag Futsal no EsporteV. O Bruno Ricardo diz o seguinte, estou errado ou me pareceu uma certa displicência na marcação do Cascavel no terceiro gol. O Bruno Ricardo que é de São Luís no Maranhão, um abraço a toda a galera do Maranhão. Aí vem o chute! Gol! Zequinha! Empata em Cascavel! Está aí o papai Zequinha com a dedicatória. Bateu de bico. O Johnny ficou de braços abertos. Não acreditou na liberdade que teve. Bela jogada do Zequinha. Criou o espaço, ele mesmo finalizou. 3x3. Tudo igual, Marcelo? Tudo igual e eu vou te falar uma coisa. O Zequinha tentou duas vezes a mesma ação, mas dentro daquilo que foi pedido pelo Cassiano no tempo técnico. Eu nunca vi um tempo tão assertivo como esse. O gol é do Cassiano. A execução foi do Zequinha, brilhante. A execução do Zequinha, mas o Cassiano disse exatamente o que tinha que ser feito. Faz a flutuação ali, prende o Rodrigo. Sempre vai sobrar um jogador para conduzir essa bola, para arrastar essa bola e vai finalizar. Vai achar alguém. E foi o que aconteceu. O Cassiano está voando. Parabéns para ele pelo grande tempo e pela leitura do jogo. Jogo muito bom. O Ricardinho também fazendo muito bem o seu papel. As duas equipes muito bem. 3x3, um grande resultado para as duas equipes e para o que está sendo o jogo. 3x3 jogão. Você confere com a gente. Seis gols. É só o primeiro da nossa rodada dupla. Daqui a pouquinho tem Praia Clube e Tubarão. E Cascavel vai repetindo o placar de ida nas oitavas contra o Minas. Foi um 3x3 também. Aí vai o Rodrigo. Na jogada individual, na sequência, perdeu a bola e fez falta o Rodrigo. Já está levantando o braço, assumindo que realmente ergueu o pé de forma desnecessária. O experiente Rodrigo. Veja só, ele mesmo reconhece. E é a quinta falta do Sorocaba. Que situação, hein? Cascavel tentando a virada. Toda a experiência do Rodrigo. Mandou mal nessa, mas reconheceu, né? Como o cara consciente que é, Marcelo. É claro, claro. Ele estava desequilibrado ali e realmente fez a falta. Levou o cartão, não falou nada. Ficou na dele, tudo certo. E notícia aqui, ó. Atlântico virou o jogo lá, hein? Silva faz o terceiro gol. Já tinha acontecido o empate. E o Silva virou. Está aí o Silva. 3 a 2. O Gil fez o segundo gol do Atlântico. Marcelo Rodrigues atualizando para a gente. Último jogo de oitavas. Quem passar desse confronto vai pegar o Jack, o Joinville. Há pouco teve recado aqui do Bruno Ricardo, que é de São Luís, no Maranhão. E eu lembro que hoje tem Juventude e Sampaio Correia. O time maranhense na tela do Sport TV. 19 horas esse jogo. Claro que a gente não sabe, né? Se o Bruno é torcedor da Bolívia querida, do Motoclube. Mas está convidado, né? Para torcer ou para secar. Aí o Eduardo Jabá. Voltando a bola com o Carlão. Zequinha. Faltou de um belo gol, Zequinha. Faltando 2 e 30 para terminar. Que grande jogo. 3 a 3. Qualquer detalhe aqui pode decidir, né? A classificação, dependendo do que acontece no jogo de volta. Aí o Johnny. Esse é o Biel. Com o Eduardo Jabá e o Biel. Buscou a igualdade. E segue com o goleiro linha. A ousadia do Cassiano Klein, técnico do Cascavel. Com paciência, o Biel faz a leitura. O Kevin é o homem mais adiantado na marcação pelo Sorocaba. Pisa na bola. Menos de 2 minutos. Aí o Carlão aparece. Mexe bola. O Zequinha cheio de moral. Ninguém quer pagar o chute. Tem o Carlão com opção. O Eduardo mais em cima. Bem aberto na direita. Está aí o Eduardo. Eduardo Jabá. Volta com o Carlão. Controla os movimentos. Aposta de bola. Aparece o Johnny. É o quinteto de linha. Do time do Cascavel. Buscou o empate. Depois está perdendo por 3 a 1. Agora quer a virada. Carlão. Estica a bola no fundo. Tentou o passe no meio. O Biel recupera. Mantém a posse de bola no campo de ataque. Olha a reposição. A volta acontece pelo time do Cascavel. Já perdeu um pouco de tempo. Já conseguiu voltar aí. Olha a finalização. Eduardo Jabá. O cara manda bem no gol. Goleiro linha. Fez a defesa, rapaz. Um tiro a queimar roupa. Fez mais um. Jabá. O que é isso, Marcelo? Tirou a onda. Está tirando a onda. Duas finalizações aí. Ele fazendo duas defesas. E o Cassiano Clay querendo a vitória de qualquer jeito em casa. Não abriu mão do seu goleiro, não. Seu goleiro linha, né? Manteve ali o jogador para tentar. Ele fez duas defesas aí. Muito importante para a Cascavel. Eduardo Jabá. Precisando de goleiro, tem. Tá aí. Se por acaso, né? Os goleiros titulares não puderem. Já mostra que tem essa habilidade também. Tempo pedido pelo Ricardinho. Vamos acompanhar. A gente pode pôr um pouquinho o Johnny no jogo agora. Eu quero o canhoto aqui. O Léo aqui vai andar. Rodrigo ou o Jamal. E o Johnny vai tirar o cara. Nós temos que ter uma bola de tempo. Que essa bola rodada. E esse cara já começa a andar para trás. Então eu vou aqui por causa do meu passeio. Isso. Mas segurança. Qualquer coisa, a bola lá na frente do goleiro e retorna. Não, não. Beleza? Não, não. Ali a gente dá uma atrasadinha na saída de pressão. 53 segundos, 3x3 no jogo. Tá? Vamos embora, hein? É o recado do Ricardinho. Marcelo, reta final. Reta final. Um pouco mais de tranquilidade com a posse de bola. E uma finalização de segurança para tentar chegar na vitória. Tá aí, Eduardo Jabá. Duas belas defesas do goleiro linha. Agora já voltou o André Deco, né? Já não tem mais goleiro linha. Teve mais um gol do Atlântico. 4x2. Dio, mais uma vez. Tá vencendo de virada. O Galo, de Erechim. O que acontece no caldeirão do Galo. Aí o Johnny. Toca a bola com o Leandro. Ligação direta de cabeça. Chegou atrasado o Kevin. Faltando 35 segundos. O Sorocaba é perigoso demais. Aí perdeu a bola. O Rony puxou a camisa. Fez a falta, claramente. Parou o contra-ataque. Cascavel tinha apenas uma falta. E aí o Rony vai levar o cartão amarelo. Falta pra cartão, claro. Tudo certo. A arbitragem perfeita. Você viu a repetição. Arrancava o Leandro Lino. Que tem duas assistências já na partida. Faltando 30 segundos. Sorocaba conseguiu um gol. Faltando 17 no primeiro tempo. Aí o Pedrinho. Que grande duelo de ida. Nessa fase de quartas de final. Johnny. Vai terminar a partida. 20 segundos. Dá tempo pra mais um ou dois ataques, né? Se a galera for rápido. Aí a falta. Falta em cima do Leandro Lino. Falta aí do Humberto. Todo mundo em pé. Nervos a flor da pele, né, rapaziada? Jogo de ida. Vale demais. É a hora da verdade na Liga Nacional de Futsal. Aí o Leozinho. Carlão com um belo gol. Marcou o segundo. O Cascavel. O Capita. 12 segundos. Johnny faz o passe. Bela intervenção aí do Biel. Pedrinho. Dá tempo ainda, né? Tem que armar e chutar. Aí o Johnny. Vai ele mesmo. Tentando definir. Johnny buscava o desvio. Contra-ataque. Será que dá? André Deco. Johnny no meio do caminho. Ele corta. Dois segundos. Vai terminar o jogo de ida em Cascavel. Semana que vem. Sábado. Uma e meia da tarde. Sport TV mostra o jogo de volta. Vamos para a cobrança de mais um lateral. Está difícil segurar a turma do banco, né? Todo mundo querendo entrar em quadra. Última chance. Preparar e chutar. Deco. Mandou para fora. Fim de papo. Seis gols nessa partida. E o Cascavel busca um empate. Estava perdendo por 3x1 nesse segundo tempo. Conseguiu o empate. 3x3. Confronto aberto. Absolutamente, né, Marcelo? Fica tudo para a volta. Fica tudo para a volta. Um belo jogo. Sorocaba melhor no primeiro tempo. Uma boa parte do segundo tempo também. Mas graças aí ao Cassiano Klein, a coragem dele, a equipe de Cascavel acreditou e chegou muito bem nesse empate. Tudo para o final. Grande confronto. Duas grandes equipes. E a gente vai ter, na semana que vem, um jogaço sensacional com muita emoção. Espetacular. Está só começando a fase de quartas de final. Está aí o belo gol de cabeça do Biel nessa altura da partida. Empatando, né? O primeiro gol foi do Charuto. Aí o Biel no escanteio. Depois ficou fácil para o Alisson. Jogado que começou com o Johnny. O Johnny tinha acabado de fazer uma grande defesa. E aí criou essa chance. Bola desviada. E o Alisson mandou para a rede. Aí estava 2x1. Estamos recuperando os gols da partida. Olha que passe! Que passe do Leandro Lino, né? E a finalização no cantinho com muita categoria do Leozinho. Foi o 3x1. Garoto bom de bola, o Leozinho. Aí o Carlão. Deram espaço. O Carlão andou de bico no cantinho. 3x2. Estava jogando com o goleiro Linha. E aí o gol do empate. O gol marcado pelo Zequinha. Jogada pensada, né? Pelo seu técnico Cassiano Klein. Toda a vibração aí do Zequinha. Fim de papo. No one will go. No one will go. No one will go. Tchau, tchau.